Eu, pelo misericórdia de Deus, tenho minha interpretação, dor de visão, dor de línguas, dor de revelação Aleluia, dor de cura! Aleluia! Mas também, eu sou uma crente irrepreensível Sou desirista fiel, sou boa esposa, sou verdadeira adoradora Adoro no vento, adoro na tempestade, adoro quando tudo vai bem, adoro quando não vai bem Oh, aleluia! Isabela adora, Rafael? A Bíblia diz que coube-lhe em sorte Foi naquele dia Eu vou te dizer um detalhe Segundo os historiadores e estudiosos Na idade de Zacarias Ou era naquele ponto que ele entrava nos santos dos santos Ou nunca mais Por causa da idade O sacerdote era amarrado por uma corda E ele descia Se ele estivesse em pecado, ele ia morrer lá dentro E se ele morresse, o povo puxava pela corda Pela idade de Zacarias, ele não podia mais entrar lá Ou era naquele dia Ou era nunca mais Repita comigo Ou era naquele dia Ou era nunca mais De novo Ou era naquele dia Ou era nunca mais Tem circunstâncias que parecem ser tarde Não é? Parece a idade da tarde Tem circunstâncias E até a própria Bíblia diz Tem momentos que parecem ser tarde Eu vim te perguntar Tarde pra quem? Olha pra Bíblia e diz Tarde pra quem? Tarde pra quem? Eu vejo uma dor na sua mãe Eu sinto a sua dor Sabe por que eu saio cansada da igreja? Porque eu sinto a sua dor Tanto no joelho como aqui, ó Aqui, ó Não é que é dor? A dor que o Senhor fez eu senti Se fosse um país, chamava de bacia Aqui, não sei como é que se chama Agora, se é bacia ou não É sempre Deus que te dê uma nova Receba aí, meu irmão É a cura divina Da tabarada achada a baçura É a cura divina, meu irmão Receba aí, ó E seja livre deste mal Porque pra Deus não é tarde E fica comigo pra Deus não é tarde Ai, relaxa e a súbia Precisava massagem, um paninho quente De vez em quando germia ou gelava Ai, mas nessa noite O fogo do Espírito Desceu aqui mais um milagre Por que não é tarde? Não é tarde Não é tarde Parece que é tarde Mas o Senhor me trouxe aqui Pra mudar a visão e o pensamento De muito crente neste ano Não baju, pastor O meu ministério é o ministério Que foi Deus que me chamou Minha agenda não tem mais vaga este ano Já estou fazendo a agenda em 2015 Eu só falo que Deus manda Agora, por tua causa Deus fere e mata Ele me diz Enquanto eu chorava E dizia a Deus A palavra pra tua igreja Eles diziam Meu sério, eu estou levantando Josué Calé Pra ajudar ele Eu sou Deus que te ajudo Conheço o teu cansaço E hoje te renovo Me ajuda Te chamei com água Arabaçura E quantos que há 18 anos Quiseram ver tua derrota Tua queda Te amaldiçoaram E eu Deus me levantei Pra te abençoar Te peguei este cajado Arabaçura Foi eu que mudei a tua história A partir de hoje Filho Estou abrindo tesouros Na tua presença Tesouros que estavam encobertos Tenho visto o teu limite Esse que é tu Fiquei no limite Esse que estou te tirando do limite Arabaçura Arabaçura Eis que é vejo Arabaçura Arabaçura A tua preocupação O teu choro A tua copa Tudo de Senhor É tudo teu A igreja é tua As almas são tu As vidas são tu O altar é teu Eu sou teu Eu te digo assim Para que tu saiba Que eu vi O coração E vi as tuas lágrimas Já enviei Arabaçura E tem de 15 dias Tu pera a mudança Naqueles papéis Naquela soma Arabaçura Arabaçura Eis que estava apertado Não estava Não tinha volta Mas a partir de hoje Filho Tu verás que Abro com portas Do céu Rezabando Sobre o teu ministério Sobre essa igreja E as portas Do inferno Não perda a luz Arabaçura Diz o Senhor Ai Vem 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 Aleluia Desperto Desperto no quente Irmã Não sirva Para nada Da igreja Sirva Para amar Sirva Para perdoar Sirva Para moar Sirva Para ofertar Sirva Para dizimar Aleluia Aleluia Ou era naquele dia Ou era nunca mais Eu vejo agora Os nomes se misturando Eu vejo os nomes se misturando Tem um lino que diz assim Não saia da fila da promessa Não Meu irmão Na casa do Senhor não tem fila Fila Ela dá Uma impressão De que eu cheguei primeiro Eu já estava aqui Quando você chegou Quem manda no território Eu sou eu Eu cheguei primeiro Desmancha fila Brasileira Fila do INSS Fila do Pão Fila da Padaria Fila do Pão Fila do seu quê Deus te confessa E vai Neste lugar Para te abençoar E a porta Nelhado Ninguém pode fechar É uma assura Eu vejo uma fita Vermelha Sempre quebrada Rebaixada 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 O Deus te ama A nação É o Deus do Brasil O Deus do exterior É o Deus do Brasil Deus que cuida de você Cuida de você aqui Mulher não te conhece Nunca te vi Nunca conhecer contigo Agora Deus que tem dinheiro Ao exterior Tem dinheiro no Brasil É aqui que Ele quer te usar É aqui que Ele vai te levantar É aqui que Ele vai cuidar de você Não tem tempo de sair Nem de cortar Nem pensar Nem ter saudade Deus mata Diz É a sua fonte É a sua fonte E a fonte Está jogando nessa noite Sobre a tua vida Sobre a tua vida Fina séria Aí Recebe aí Aí Pela nossa Não precisa pensar Comer uma massagem Não precisa mudar de país Não precisa ir embora Não precisa vender nada Não precisa desfazer Porque o Senhor Teu Deus Te chamei pelo teu nome E te digo Tu és minha Quando passais Pelas águas A luz do original E pelo fogo Eu achava Terá em ti Eis que a sua resposta Que tu me pediu No oculto E moro Me revelando assim Para ti Para que tu saiba Que eu ouvi Eu vejo naquele dia Aconteceu Há dias Pastor Ele disse que eu podia ir até de manhã Eu não Vem? Quando a gente não era Que tinha de nos caras Que tinha de manhã na festa Não era? De nos ficava Eu ficava Eu conheci o dia Tomava todas Eu cheirava Mateca aí Fumava todas As cartelas Cigar Não tinha Oh Aleluia Jesus está te curando De hipertensão E te dando Um novo coração Essa noite Mulher Não tem mais não Oh Aleluia Fique de pé Você vai contar Na cidade Oh Aleluia Você vai contar Na cidade Que teve uma mulher Que usada por Deus Que nunca tinha conversado contigo Nunca tinha te visto Eu vejo a tua glicemia Vejo o teu colesterol Vejo o resultado de exame E tua pressão Ela sobe até você dormindo Nessa noite O Deus de Israel A quem eu sirvo e pertenço Está te dando sangue novo Repreendendo esse fim de diabetes E te dando pressão arterial Dois por oito Recebe aí Minha irmã Recebe pressão arterial Dois por oito E o teu pulmão Não prestava mais Jesus está te dando Um novo Essa noite É noite de cura Vai sair e testificar E através da tua vida Muitas vidas Muitas vidas vão se render Amém Amém Era ou não era? Era ou não era? Eu já te vi? Já passei contigo? Tu não tinha essa doença? Jesus te curou Agora Vamos morrer Mas Eu aprendi uma coisa Quando eu tenho vida Com Deus Nos casos aqui O Senhor está me mostrando E se o Senhor não me mostrar E eu falasse E entre Eu sigo um Deus de amiz Ele disse Acabe Acabe Aparelha Teus cavale Dessa A Bíblia disse Que Deus mandou ele dizer Deus mandou ele dizer Ele disse Que ele tinha vida Com Deus E eu vim te dizer Que eu tenho vida Com Deus Eu vim te dizer Que eu tenho vida Com Deus O preço que você tem pago Oh Aleluia Enquanto você passa a mão Enquanto você passava a mão Enquanto você vai passando a mão O Senhor diz que é um dor Ele colocou na tua mão O Senhor manda te dizer Ele colocou vidas e vidas Vidas e vidas E você vai ganhá-lo E através da tua palavra E sabe qual vai ser A tua recompensa Não é de viver Na casa da tua vó Não Deus manda te dizer Que ele vai te dar Tua casa própria Olha O adversário arquiteto Tirar tua vida Com a moto O Senhor me mostrou Viu O Senhor me mostrou Deus que me mostrou O adversário arquiteto Um acidente De uma moto E diga agora ao povo Se você me contou isso Se você já me falou isso Mas eu não preciso Que ninguém me conte nada Não igreja Eu pago o preço Eu vivo na presença De Deus Eu vivo na presença De Deus O Senhor me mostrou Você na moto E de cruzidade Na curva O diabético Eu vou tirar tua vida Eu vi um anjo decente Suspendo Esse foi o Senhor Pois quem te viu Verá Quem te viu Verá Não tem nada de vó Acerca Um dia Quando Deus preparar Eu voltar aqui Vou aceitar no teu cantinho Deus vai te dar tua clínica Deus vai te dar tudo E o nome do Senhor E o nome do Senhor será glorificado Aleluia Mas tem um anjo De ajudar Oh aleluia Aleluia E vem tanta coisa De desmortivar De desmortivar o peixe Não é? No caso de Isabel Era só outro de filho Já tem gente Que são os filhos Né? Vem dando problema Fazendo as mãos chorar Eu vim profetar Que eu sigo De ser crente Eu vejo a bandeira Aleluia Que eu vejo a bandeira Pode erguer ela Com toda altura Estandarte Porque o espírito De frieza Que entrou neles Eu vejo Deus Resgatando hoje Era a maçúria Era a maçúria Prepara o curso De ação de graça Deixa eu te falar uma coisa Fica de pé Deus manda te dizer Deus manda te dizer Que como Ele preparou o meu filho Fica de pé Como teve festa Pra você Vai ter festa Pra você Oh Levanta Vem caminha Oh Aleluia Abraça e abraça A vitória Porque o Deus Que resgatou ela Vai resgatar os teus Começa a cantar E a igreja E a igreja adora A igreja adora A igreja adora A igreja adora Aleluia Oh Aleluia O mesmo é sem crente Tem um milagre acontecendo Na tua próstata Da minha irmã Nessa noite Aleluia Meu irmão Eu vim na condição De profeta de Deus Aqui Eu não fui brincar De ser crente Oh Aleluia Nem a Bíblia diz Que nem o mal Não sucederá Nem pra algum Chegará a nossa vida Como profeta de Deus Tem uma opção Da cura na tua mão Você crê no milagre Olha É uma cura Que Deus vai dar A ele E a você agora Receba agora Olha Na tua Na tua Armada Bassúria Na tua próstata Estava criando Um caroço Eu vejo você Que eco Na plantar De madrugada E amanheiro Eu vejo a dor E o queimou Ai Ah Achai a sombra E a igreja Por que não adora Ai Oh 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 Receba Repita comigo Ele trabalha Ele trabalha Para que Ele Espera Se eu peço Para mim O Senhor O meu casamento No nome de Deus Se eu peço Para mim O meu casamento No nome de Deus Pois o que Deus Seja a minha casa Ele manda te dizer Ele vai fazer a tua Eu vejo uma Eu vejo a bandeira Esprida Libertação Araba Subia Eu vejo uma bandeira Escrida Araba 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 É pragaçuda Esse tipo de divisão de povo meio Que o Senhor tá jogando por terra Dei pra, 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 pai Eu vejo a barreira Sendo caída agora Eu vejo o barulho do cateado Ará, barra e açuda E da tua filha o Senhor diz Quem cuida é eu Ará, barra e Sim, pra, 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 papai Ele é o meu Aleluia 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 Aleluia